E se você quer imprimir etiquetas como essa, utilizando apenas a mini impressora Bluetooth, um celular e etiqueta térmica adesiva, fica até o final que nós vamos mostrar um passo a passo simples, rápido e prático de como imprimi-la. Fala pessoal, eu sou o Michael e nesse canal apresentamos várias soluções de impressão e produtos que auxiliam o seu negócio e seu dia a dia. Caso não seja inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E nesse vídeo nós vamos mostrar como você consegue imprimir etiqueta de 40x40, ou seja, 40mm de largura e 40mm de altura, utilizando apenas um app, colocando nele código de barras, texto, imagem e vários outros itens que nós vamos mostrar ali no vídeo, no decorrer do vídeo. Então fique até o final que você vai ver em detalhe como você vai fazer isso. Então nós vamos utilizar apenas um celular, a mini impressora Bluetooth, ou seja, você vai conectar o seu celular com ela e de forma simples e rápida, utilizando a etiqueta, é forma de bobina aqui, inclusive ela tem essas duas pontinhas justamente para centralizar. Nós vamos mostrar também no vídeo um passo a passo ali como você consegue utilizar essa etiqueta nessa impressorinha, tá? Precisa fazer um pequeno ajuste, mas é muito simples, muito prático, muito rápido. Tanto a etiqueta quanto a impressora nós temos no nosso site. Vou deixar aqui o link na descrição dos dois itens, caso vocês queiram comprar, perfeito? Então, sem mais delongas, nós vamos mostrar então agora como você ajusta essa etiqueta, deixa certinho na impressora, tá? E depois nós vamos mostrar no celular como você edita a etiqueta, deixando ela de forma bem razoável, bem simples ali, com a imagem do nosso logo marca, da XD Mega Imports. Colocar um texto ali simples, preço e um código de barras. Mas você pode ajustar com o que você bem entender. Se você quiser tirar a imagem, colocar apenas o texto, colocar o código ali do seu produto, colocar o preço ou o nome do seu produto, você fica à vontade, tá? É bem editável, é bem simples, bem rápido ali. E imprimindo na impressora, quantas vezes você quiser imprimir ali, depois tem um pequeno ajuste, mas é muito prático e muito rápido. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o pequeno ajuste que nós temos que fazer é o seguinte. Como essa etiqueta tem 40 centímetros de largura, na sua largura aqui, e a impressora é de 58 milímetros de largura, tem um sensorzinho aqui, tá vendo? Esse sensor, ele não identifica essa etiqueta. Então, o que nós precisamos fazer é burlar o sistema da impressora. Mas, na antemão, eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente não fizer esse ajuste, tá? Então, eu vou colocar a etiqueta aqui, fechar e vou ligar a impressora. Tá vendo que ele fica pitando? Então, é isso que acontece. Por quê? Porque o sistema da impressora não está identificando a etiqueta. Então, eu vou desligar ela aqui. Vou abrir novamente, tirar a etiqueta. O que nós temos que fazer? Pegar um pequeno pedacinho, tá vendo? A etiqueta aqui, ó. Peguei um pedacinho de etiqueta e eu vou colocar aqui no sensor, tá vendo? Vou deixar aqui no sensor. Tá vendo? Eu cobri o sensorzinho ali, tá? Tomem cuidado com essa parte aqui, cabeça de impressão. Então, não grudem abaixo dessa parte, tá? Dessa parte mais branquinha aqui, tá vendo? Mais branca, dourada aqui, ó. Então, não coloquem adesivo ali, tá? Inclusive, não toquem. É limpar com pano seco, tá? Então, feito isso, você pode perceber, ó. Se eu ligar ela aqui agora, ela não vai fazer nenhum barulho. É como se tivesse uma etiqueta, uma bobina, uma etiqueta lá dentro. Então, ela identificou o sistema da impressora, identificou a etiqueta. E agora, é só colocar a etiqueta, tá? Ajustando ela aqui, né? Não tem essas divisórias aqui, ó. E coloca ela aqui. Aí, essa divisória da etiqueta, tá vendo? Tá vendo? Tem uma divisóriazinha aqui entre a etiqueta e outra. Você deixa bem nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Bem na serrilha. Deixa ela centralizada aqui, né? Porque essa pontinha que nós colocamos aqui, essa pontinha, tá vendo? A do tubete. Essa pontinha aqui, ela serve justamente pra centralizar. Tá vendo? Ela centraliza e não deixa, tá vendo, ó. Ela balançar aqui e deixa ela bem centralizada. Então, nós vamos colocar aqui na serrilha, na parte da serrilha aqui, né? Porque ela tem uma serrilhinha aqui. Então, deixando aqui, ó. E fechou. Pronto. Aí, a próxima, eu já imprimi certinho. Tá bom? Então, vindo aqui pra tela do celular, nós vamos precisar baixar esse printer L, tá? Já tá baixado, já tá instalado. Aqui, nós vamos no Play Store. Printer L. Você digita aqui, ó. Printer L. Só pesquisar. É este daqui, tá? Só clicar nele. Aqui vai estar pra download, né? Pra baixar, pra instalar. Então, você instala ele. Após instalar, só clicar em abrir. Ele já vai vir automaticamente pra essa tela, tá? Aqui nesses campos de cima, você não mexe nada. Aqui, você deixa Bluetooth. Ao clicar nele, com a impressora ligada, é claro. Pra identificar o Bluetooth. Você só vem aqui, ó. Tá vendo? Identificou a impressora lá. Só vem aqui nessa bolinha. Clicou nela. Pronto. Aqui, deixa 58 milímetros. Aqui, deixa ESC. Aqui, deixa gaps, né? Tá? Que é justamente pra identificar a separação das etiquetas. Porém, a mini impressora não identifica a separação. A gente vai ter que configurar o tamanho da etiqueta pra ir pulando conforme a impressão. Então, deixa gaps aqui. Aqui não preenche, não marque nada. Aqui, deixa 48 milímetros. Tá? E aqui, deixa 42 milímetros. Depois disso, é só vir aqui em cima e fechar. Depois que feito isso, você tem que vir nessa label aqui embaixo. Tá vendo? Label. Aqui em cima, na largura, você deixa 42. E na altura, você deixa 42. A etiqueta que nós vamos imprimir é de 40 por 40. Porém, nós deixamos uma tolerância ali, que é justamente das laterais. E entre uma etiqueta e outra, justamente pra pular. E você conseguir imprimir mais de uma. Se você deixar menos de 40 ali, consequentemente, ele vai só imprimir até a metade, um exemplo. E não vai conseguir imprimir uma outra, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Neste campo aqui, tá vendo? Mais ressaltado é a etiqueta. Tá? É o 42 por 42. Certo? Se você mudar aqui, um exemplo. Eu vou mudar aqui pra 60. Tá? Vou clicar aqui fora. Você pode ver que aqui, ó. Ele já mudou. Deixa eu tirar essa tela da frente. Tá vendo? Ele já mudou o ressalto aqui. Tá vendo? É 42 de largura e 60 de comprimento. Certo? Então, mas nós vamos deixar aqui 42. Pode ver que ele voltou aqui, ó. Então, 42 e 42. Caso você queira imprimir outro tamanho de etiqueta, então você já sabe que aqui tem que ajustar. Perfeito? Então, nesse maisinho aqui, ó. Pode ver que isso aqui também é responsivo. Então, você pode colocar em qualquer lugar aqui da tela. Enfim, isso aqui é uma ferramenta, tá? Aqui nesse maisinho, você vai encontrar todas as ferramentas. Seria o quê? Pra você adicionar um QR Code, adicionar um código de barras, adicionar uma imagem, adicionar um texto. Certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma etiqueta simples, bem rápida, bem prática, mas também que pode ajudar várias pessoas. Primeiro, nós vamos inserir uma imagem, que é a nossa logo, tá? Nós vamos vir aqui e clicar na logo da gente. Aqui, se você quiser ajustar pra cima e pra baixo, você pode fazer o que você quiser, tá vendo? Se você quiser só a parte de cima, enfim. Você pode ajustar o que estiver mais claro aqui, ó, entre o vermelho, no quadrado vermelho, é onde vai assumir essa forma, tá? Mas eu vou deixar a imagem inteira, tá bom? Então, deixou a imagem inteira, caso você não queira, quer desistir, é só clicar no xzinho, tá? Aqui ele vai girando, se você quiser girar, tá? Girar pra um lado ou pro outro. E aqui, você confirma. Confirmando, ele vai diretamente pra cá, tá vendo? E aqui, nesse vermelhinho, nesse ponto vermelho, você pode ajustar ela, tá vendo? Tanto na largura, quanto na altura, enfim, tá? Aí, aqui, você pode mover ela, tá? E sempre centralizar ela, tá? Deixar um espacinho lá em cima e centralizando, tá? Não fica muito nas bordas, muito próximos das bordas, que ele pode cortar. Então, é melhor centralizar tudo, tá? Pra deixar bem certinho. Aqui, você pode ir clicando no mais, um exemplo. Agora, a gente vai colocar um texto. Então, eu vou colocar um texto. Atenção, é a mesma coisa. Você pode ir ajustando aqui, ó. Você pode, aqui embaixo, tá vendo? Centralizar, colocar lá direito, enfim. Eu gosto mais centralizado. Você pode centralizar ele aqui também, tá? Aqui no texto, na parte de texto aqui, você pode escrever. Vou jogar mais pra cima, pra vocês visualizarem melhor. Então, aqui no texto, eu vou colocar um exemplo. Eu vou colocar XD Mega Imports, tá? Ele vai ficar ali. Aí, eu vou adicionar um outro texto. Só que nesse texto, eu vou colocar, vou deixar ele aqui em cima também. Só vou centralizar ele aqui. Vou ajustar um pouquinho mais aqui. Vou deixar ele aqui entre os dois, só pra vocês visualizarem eu digitando. Então, aqui, eu vou colocar um exemplo. R$35, tá? Imagina que você tem um produto, tá vendendo R$35, que é imprimir a etiqueta dele. Então, eu vou colocar aqui. Você pode colocar sapato, você pode colocar o que você quiser. Aqui, eu coloquei o valor. E eu também... Um exemplo, eu tenho um sistema e eu quero gerar uma etiqueta de um código de barras, tá? Eu tenho já um código de barras específico no meu sistema. Eu quero imprimir aquela etiqueta com aquele código de barras, que eu quero bipar ele no ato da venda. Então, eu venho aqui no maiszinho de novo, barcode, e ele já vem aqui em código de barras, certo? Ele vindo aqui em código de barras, também pode ajustar, tanto deixar maior, alongar, enfim. Pode deixar ele centralizado, perfeito? Deixa aqui centralizado, bonitinho. E aqui você pode digitar... Vou subir mais um pouco aqui novamente. Aqui você pode digitar o seu código de barras. Um exemplo, eu quero colocar, sei lá, 332255, tá? Ele vai lá, tá vendo? 332255, ele já assume esse código de barras, perfeito? E aqui, basicamente, é a nossa etiqueta, tá? Uma sugestão é... Você fez a sua etiqueta, sempre salve ela, tá? Pode acontecer, ah, eu não vi, o celular desligou, ou travou o celular, pode acontecer. Então, o que nós sugerimos? Que você salve a sua etiqueta. Então, você clicando aqui, eu tenho algumas coisas salvas, tá? Então, eu tenho um layout 9, layout 10, por exemplo, tá? Então, você clicando aqui, você fez um novo layout, começou do zero, um novo layout. Quando você clicar em salvar, ele vai salvar, tá vendo? Ele vai pedir, porque aqui eu posso estar com layout, com outro layout, certo? Então, o que eu vou fazer? É um novo layout, aqui, com um novo layout. Então, eu vou salvar com um novo layout. Então, eu vou clicar aqui, ó, novo layout. Tá vendo? Ele salvou o layout 13, um exemplo. Porque eu tinha apagado, aqui eu tenho 9, 10, mas eu apaguei 11, 12, porque eu estava fazendo alguns testes, tá? Então, ele criou um layout 13. Agora, imagina que esse layout aqui, você alterou ele. Ah, em vez do código de barras desse tamanho, aí eu quero um pouquinho maior, certo? Eu vou lá, cliquei em salvar, você pode colocar aqui, ó, update layout. Então, ele vai salvar, ele vai salvar no 13, no layout 13, tá? Então, update salvo, layout 13 está salvo, certo? Ah, eu também quis alongar um pouquinho mais ele aqui. Então, salvar, update layout. Ele salvou no 13, perfeito? Então, feito isso, ah, eu quero imprimir, é essa etiqueta que eu quero imprimir. Então, é só clicar aqui na impressora e ele vai vir para essa tela aqui, tá? Não mexe nada aqui, não faça nada, tá? Isso daqui é a quantidade de páginas, isso daqui é para rodar em 90 graus. Enfim, não mexe nada, deixa aqui, essa é a sua etiqueta, tá? Com a impressora ligada e já plugada, a primeira vez, quando você clicar em imprimir, você vai ver, ele vai pedir uma senha. Por quê? Ele vai configurar o Bluetooth no celular, certo? Aqui, ó. Normalmente, é 0000, são quatro zeros. Clicou em OK, ele vai imprimir na nossa etiqueta, tá? Lembrando que a etiqueta tem que estar centralizada, a gente tem que deixar ela centralizada para conseguir imprimir certo, tá? Imprimir uma vez, se você quiser imprimir mais outra vez, é só clicar de novo aqui na impressora e imprimir, tá? Esse app, ele não tem a quantidade para você colocar a quantidade de cópias. Então, você vai ter que ir clicando imprimir e imprimir, tá? Clicando no botãozinho imprimir, para ele imprimir quantas vezes você clicar no botão, tá? Então, você vai clicar em imprimir novamente, se eu quiser clicar em imprimir, se eu quiser imprimir, então ele vai imprimir novamente, tá? Se você quiser ajustar para cima, para baixo, é só ajustar e continuar imprimindo. Ah, e um ponto importante, essa impressora é de baixa produção de etiqueta, ou seja, conforme você vai imprimindo as etiquetas, ele vai descentralizando, por quê? Ele vai criando uma folga no rolo da etiqueta. Então, o que você tem que fazer? Pegando a impressora aqui rapidamente, nós vamos abrir a tampa, tá vendo? Perceba que ele vai criando uma folga aqui no rolo da etiqueta. Então, você pega ela, tá? Segura as duas hastes aqui e dá uma puxada. Segura as duas extremidades dela aqui, ó, e puxa. Você pode perceber que ela ficou sem folga, tá vendo? Sem folga nenhuma. Então, você pega aqui na impressora novamente, colocou ela aqui, colocou a parte da etiqueta na cirrilha, uma separação entre a etiqueta e outra, fechou a tampa, pronto. É só voltar a imprimir. Aí você imprime mais cinco ou mais etiquetas, percebeu que ela está desajustando? Abre novamente, dá só uma puxadinha e coloca de novo. Então, olha só, nós viemos aqui, né, na impressora, e nós vamos imprimir, tá? Clicou aqui, tá vendo, ó, imprimiu uma, se eu clicar de novo, vai imprimir mais uma, tá vendo aqui, ó, e vai imprimindo, tá? Vou clicar aqui novamente, então eu imprimo em duas lá e eu vou só clicando em imprimir. Pronto, imprimiu mais uma. Tá vendo, ó, você pode ver que ele fica certinho, ó. E vai pulando. Ele não reconhece a separação, mas como nós configuramos no aplicativo aqui certinho, né, vou voltar aqui, nós configuramos aqui certinho, tá vendo, ó, 42 por 42, ele já identifica. Então é só vir aqui e imprimir, tá vendo, ele vai imprimir mais uma. Vou clicar aqui em imprimir. E aí, eu imprimi mais uma. E certinho também, ó, tá vendo, dentro da etiqueta, tá, bonitinho aqui, e você consegue fazer várias outras coisas nela. Tá vendo como é bem simples e fica bem legal? E caso vocês não tenham o sistema, nós fizemos um vídeo recentemente no PagVendas, uma plataforma gratuita, tanto no celular quanto no computador, e você consegue imprimir também com essa impressorinha. Tanto a etiqueta, nós mostramos lá como você controlar via código de barras, utilizando a etiqueta, e a mini impressora Bluetooth. Acho que vale a pena vocês darem um lado. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos, e até a próxima.